Meus amigos, eu tenho que admitir para vocês que eu não tenho opinião formada sobre essa psicografia. Não consegui identificar o que me trouxe um certo incômodo, se foi o choque que ela causa ou outra coisa. Aqui eu tenho bons amigos que têm bom discernimento da espiritualidade e mais conhecimento do que eu, e por isso eu gostaria que você ouvisse atentamente essa mensagem e deixasse uma opinião sobre ela. Em primeiro lugar, gostaria de expressar minha gratidão a Jesus por me permitir estar junto a vocês nessa casa de amor e luz que tem trabalhado incansavelmente pelo bem. Desde que desencarnei, essa é a primeira mensagem que consigo enviar e sem dúvida tinha que ser para Paulo. Paulo, sinto muita saudade de várias pessoas que ficaram aí, mas entre elas você é único. Sempre me apoiando e estando ao meu lado nas melhores e piores horas, testemunhando tudo de perto. Meu desencarne foi repentino, e quando percebi, já estava cercado por uma grande escuridão. Pessoas me chamavam pelo nome, mas eu não conseguia vê-las claramente. Entre esses chamados, havia muitos gritos e gemidos, e eu ainda não entendia nada. Pensava que estava tendo daqueles pesadelos vívidos horríveis e intermináveis, sem perceber que já tinha desencarnado. Quando alguém gritou meu nome e disse, Seu filho, dá! Você está morto! Eu não queria acreditar. Comecei a correr chamando por você e gritando o nome de Deus, mas tudo era em vão. Somente almas ruins passavam perto de mim, cuspiam em mim e diziam viado. Eu que já tinha sofrido tanto com isso, quanto mais eu corria, mais cansado ficava. Mas como eu estava morto e acabei caindo em exaustão, eu estava enfiado em um lodo fedorento, onde almas, mesmo sem corpos físicos, pareciam estar em decomposição. De repente, um homem com barba e roupa toda preta apareceu na minha frente e ele ria muito. Perguntei por que ele estava rindo de mim e ele respondeu, Você teve todas as chances para não vir parar aqui e mesmo assim veio. Questionei o que eu havia feito, mas ele só me dizia, você sabe. Pensei que os evangélicos estavam certos, que gays iriam para o inferno. Seria isso? Ele me disse que não, o que importava era somente o bem que não se faz, o julgamento do próximo, a falta de caridade e tantas outras coisas. Ele continuava rindo e eu comecei a pensar em todas as vezes que eu poderia ter feito o bem, mas decidi não fazer, porque estava preocupada somente comigo. Mas eu vinha de uma família pobre, qual o problema em me preocupar comigo? Eu estava errado, mesmo tendo uma vida muito difícil, eu poderia ter ajudado mais pessoas. Parecia que o meu castigo seria grande, não bastava apenas me arrepender. No umbral não se sabe qual o dia ou o ano e quanto tempo ficaremos sofrendo, o que o torna ainda pior. O clima do lugar não muda e não há dia e não há noite, é tudo escuro. As únicas claridades que se pode ver são do fogo que consegue queimar as almas. Pensei, quem será que criou esse lugar? Não sei quanto tempo se passou, mas um dia fui surpreendido por uma multidão de espíritos que exalavam um cheiro forte de enxofre. Eu estava tão fraco que até fome sentia, o que me deixou confuso, afinal um morto não deveria sentir fome. Esses espíritos me pegaram à força, acorrentaram-me e me levaram para um lugar sombrio, onde havia várias gaiolas suspensas. Abaixo de mim um fogo ardente queimava, mas não iria me matar, já que eu já estava morto. As gaiolas estavam cheias de pessoas gritando e sofrendo, e aquela tortura nunca parecia acabar. Na terra diziam que bastava ter arrependimento para sermos salvos, mas parecia que não era bem assim, já que eu já estava arrependido e ninguém aparecia para me ajudar. Não tinha ideia de quanto tempo se passou, pois não havia mais nada a ver além do fogo e das gaiolas. Os meus pensamentos eram tão tortuosos quanto o lugar em que me encontrava. Não conseguia entender como cheguei ali, ou o que havia feito para merecer um castigo tão terrível. Enquanto observava as almas presas nas gaiolas, eu pude ver que a maioria delas parecia ter vivido uma vida de maldade e egoísmo. Mas e eu? Será que eu havia sido tão ruim a ponto de merecer estar ali? À medida que o tempo passava, eu me perguntava se algum dia conseguiria sair daquele lugar. Minha esperança já estava se esvaiando e eu começava a acreditar que estava condenado a ficar ali por toda a eternidade. Paulo, leia atentamente essa mensagem, pois quero que você e as pessoas que amamos não cometam os mesmos erros que eu cometi. Estou escrevendo porque estando do lado de cá, não é possível consertar tudo e evitar que passem pelo mesmo que eu passei. Só é possível evitar aí. Salvem-se e salvem aqueles que amam, por favor. Mostre esse relato a todos com todo o meu amor. Só eu sei o que eu sofri. Durante um tempo incalculável, eu fiquei preso em uma gaiola sofrendo em um lugar sombrio e desesperador. As correntes que me mantinham ali eram tão fortes que nem sequer me permitiam me mexer. E a dor era tão intensa que eu não conseguia nem pensar em outra coisa. À medida que o tempo passava, algumas gaiolas eram puxadas e voltavam vazias, sem que eu pudesse saber o que acontecia com aqueles que haviam sido tirados dali. Eu não sabia se essa era uma esperança ou um terror ainda maior. Finalmente, um dia chegou e a minha gaiola começou a ser puxada. No alto do penhasco, eu vi uma figura vestida de preto e outra de branco. A pessoa de branco gritava com a pessoa de preto, perguntando quem poderia ser maior que Deus, enquanto a outra respondia que ninguém poderia. Isso se repetiu várias vezes, até que eu percebi que a de preto era um serviçal. Conforme a pessoa de branco se aproximava, comecei a enxergá-la melhor e me dei conta que era o Zacarias. Nunca imaginei que ele estivesse naquele lugar e minha esperança se renovou. Eu sabia que ele tinha um coração grande, que faria tudo o que estivesse a seu alcance para me ajudar. Paulo, eu te suplico, não deixe que as pessoas que você ama cometam os mesmos erros que eu cometi. Não deixe que elas sofram como eu sofri. Use a minha história como um alerta, como um exemplo. Faça a diferença. Com um sorriso caloroso e acolhedor, Zacarias me estendeu suas mãos gentis e disse, — Jesus ama muito você. Ele sabe de tudo. Ele sabe que, apesar dos seus erros, você fez luz no caminho de muitos. Agora você precisa vir comigo. Naquele momento, eu senti um alívio profundo, como se um peso tivesse sido retirado dos meus ombros, e eu segui Zacarias agarrando firmemente sua mão forte e bondosa. Cada passo que dávamos, eu me sentia mais leve. Minhas dores começaram a desaparecer e eu comecei a sentir uma energia de cura dentro de mim. Nós atravessamos uma luz brilhante. Quando chegamos ao outro lado, meus olhos abriram para um cenário maravilhoso. Toda energia ruim que eu sentia no umbral foi substituída por uma energia boa e positiva, e isso me deu até uma tontura momentânea. Zacarias explicou o que era comum e me levou para ser purificado de qualquer energia negativa restante. O lugar era deslumbrante, cheio de flores coloridas, e o Zacarias me guiou até uma pequena cabana, onde uma senhora bondosa me servia um prato fumegante de sopa. A fome que eu sentia era insaciável, e ela me disse que era normal, mas com o tempo isso iria passar. À medida que eu me recuperava, Zacarias me contou sobre a vida desse lado e como tudo funciona depois da morte. Ele explicou que o amor era o que nos guia e nos ajuda a avançar no caminho da evolução espiritual. Aprendi que o arrependimento verdadeiro e a busca pela redenção são fundamentais para alcançar a paz e a felicidade, e com toda a sabedoria que ele possuía, Zacarias me ajudou a entender que minha jornada na Terra ainda não havia acabado, e que eu tinha muito a fazer e a aprender antes de seguir adiante. Eu prometi a mim mesmo que faria tudo o que pudesse para corrigir os meus erros e espalhar luz e amor para as pessoas que amo, isso quando eu reencarnar. Querido Paulo, desde que eu fui resgatado do umbral, muitas coisas mudaram em minha vida através da ajuda de Zacarias. Eu estou agora estudando e aprendendo mais sobre os caminhos de Deus e do amor. E Zacarias é um mentor maravilhoso, com uma paciência infinita comigo, mesmo quando eu cometo erros. Eu quero que você saiba que eu amo muito todos vocês aí, e por isso eu peço que guarde essa mensagem com carinho e a leve para o seu coração. Olhe para si mesmo e para o caminho que você está seguindo. Tente melhorar a si mesmo em todos os aspectos, amando, vivendo, mas fazendo tudo o que é certo, mesmo quando for difícil. Agora é hora de eu partir. Eu gostaria de lhe enviar um grande abraço fraterno e lembrá-lo que Jesus te ama assim como ele me ama. Por favor, acredite nisso e nunca perca a esperança e a fé. Com amor e saudade, Jorge Luiz Souza Lima Impressionante, né, meus amigos? Deixe sua opinião sobre essa psicografia. Lembrando que temos recomendações de leitura na descrição dos vídeos. Muito obrigada e Deus abençoe a todos.